Música Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do JJVLearn na nossa série de calculadora científica lembrando que nós estamos usando a calculadora Casio Fx82MS hoje nós vamos aprender a armazenar dados dentro da calculadora vamos fazer uma conta uma soma básica 50 mais 36 digamos que em outro momento você precisa saber o resultado 86 dessa soma 50 mais 36 você não precisa refazer a conta lógico que essa função da calculadora é muito boa para contas maiores, mais complicadas, para expressões mais difíceis mas do mesmo jeito que serve para uma conta simples serve para outros dados mais complicados enfim, você aperta em shift que liga as funções em amarelo do teclado aperta em store e agora você escolhe onde você vai armazenar você escolhe entre A, B, C ou D vou escolher a letra A pronto, ela já está armazenada agora basta você apertar em alfa que liga as funções que estão em vermelho você aperta no A igual está aqui o resultado 86 então era isso que eu tinha para mostrar hoje algo bem simples que você pode, como eu disse anteriormente usar para dados mais complicados sempre usando esse método então curte o nosso vídeo compartilha se inscreve no nosso canal e até a próxima galera tchau 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 tchau